Yeah! This is Bang Entertainment for life! Quem estufa não comer tag? Toda a gente tá comer tag E é o Bang só comer tag O bro Niusy tá comer tag Vamos comer tag, vamos comer tag Vamos comer tag, se você não quer puteg Vamos comer tag, vamos comer tag Vamos comer tag, se você não quer puteg Eu vou comer tag Me manda meu swag Por favor, não me pisa Põe meu tag na pizza Meu nome é Lisa Prepara o tag, tag de ferro, já me pisa Puteg Vamos, Musk, man tag Tag, admin, swag Se não tem such gag Pega, spet, spet Segunda, terça, quarta, quinta Não importa o que há de semana Se toques com uma shima Uma gelatinha tag Com a rima, ah! Vamos comer tag Vamos comer tag Vamos comer tag Se você não quer puteg Vamos comer tag Vamos comer tag Se você não quer puteg Tô a comer tag Tô a comer tag Antes de entrar no chão Ponho de lado tequila Teca que dá show Juntamos a gang Mandamos pro tag Vem entertainment Temer do tag Põe a panela no fogo Põe a verdura no fogo Sai o meu molho Se não quer ir solte o olho Põe a panela no fogo Põe a verdura no fogo Sai o meu molho Vem societão Põe a man Tchau, tchau.